Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E esse vídeo que eu estou fazendo agora aqui pra vocês é mostrando as novidades da nova temporada do Mario Kart 2, que é nova e digamos que seja provavelmente a última no jogo e que nessa temporada trouxe muitas coisas novas pra encerrar as temporadas, né? Assim, não vai acabar o jogo, mas vai parar de ter temporadas novas, como todo mundo já sabe. Então não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e vamos aqui mostrar as novidades pra vocês. Nessa temporada, gente, que é a temporada de aniversário de 4 anos do Mario Kart 2, trouxe todas as pistas de cidade em versão 3, tirando a... tem uma pista aí, a litoral de Los Angeles que tá com 2, a 3 não veio, mas veio a 2. e trouxe muitas pistas novas, que foi a Senna de Atenas 3, Madrid, Parada 3 e a... trouxe também a Roma em Luarada 3 e volta em Sidney 3RX. E a... a... como o nome fala? A... como é outra pista? A gente esqueci. Mas, enfim, lançou uma outra pista 3RX, que eu não lembro qual é, mas que lançou também, que eu acho que, se não me engano, é a... Berlimucólica 3RX... e... é, só... eu acho que tem outra, mas eu não me lembro o nome. Mas foi isso, e de personagens novos, gente, foram personagens que todo mundo tava esperando desde sempre pra entrar no Mario Kart 2, que é o Mario de Ouro, gente, é aquele que... a habilidade dele é flor de fogo, mas a habilidade... ele tem uma outra habilidade também, que é o imã de moedas. Você libera aqui no nível 1. Berlimucólica tá valendo na descrição dele, lá no... no início de novidades, na tela de novidades, trouxe... diz que... é... não é... a... o sugamento de moeda dele não é igual do... da febre de moedas, pra quem usa ele na febre de moedas. E... ele é meio que uma diminuída. E de... e... então... isso é uma coisa muito legal, eu achei bem legal. E nessa temporada também trouxe esse kart novo, que é o Corrisco 2 preto. Também trouxe esse planador sino arco-íris. Assim, foram os itens meio que nada a ver, que eles lançaram aí. Trouxe também... a... o... o... o carro do rei... do Mario Rei. Que é esse daqui, que é o Carroa. Trouxe o Carroa de Ouro. Trouxe o Corrisco Dourado. E isso, eu acho que só isso... só isso de kart novo. E de planador, nós tivemos aqui também o... Sem ser... Eu acho que teve mais um, né? É, foi esse daqui, que é o... Sequência Real, é um plano de cartas. Então, por isso que eu tô falando, a história não só é um negócio meio nada a ver. Mas trouxe também esse outro plano aqui, que é o Chapéu de Mario Ouro. E... de coisas... de itens novos, foi só isso. Pra conseguir o Mario de Ouro. E o... e o Mario de Ouro, aquele plano de chapéu, é na... Eu tenho que chegar em primeiro, segundo... de primeiro a terceiro lugar. Pra poder ganhar ele na Ranked. E, gente, essa temporada tá muito legal, assim. De encerramento, eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Mas, fora isso, o resto tá muito legal. E de... na loja do... Da primeira semana, tem esse daqui. O Luiz de Cavaleiro com o Mario Rei, esse plano de carta. E o carro de coroa. E também trouxe esse novo Mi, que é o último Mi, né? Que é o Mi Capsula com o Palhaço. Outra coisa que eu também não entendi, o negócio meio nada a ver. Mas, enfim. Foi isso, gente, dessa temporada nova. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo também dessa temporada. E eu fiz bem rápido pro vídeo não ficar muito grande, tá bom, pessoal? Deixa aí as opiniões de vocês nos comentários sobre esse negócio do Mario Kart. de estar parando com as temporadas. Vai acabar de ter temporada... Não vai ter mais temporada nova. Mas vai ter... Outras temporadas mais repetidas. Do ano passado, desse ano, vai ser repetidas. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Eu tô meio um pouquinho triste. Por estar acabando. Que eu queria que tivesse mais. Mas é assim, né? Toda hora, alguma hora, o jogo para. Mas esse foi o vídeo. Até a próxima e tchau.